Para celebrar os 70 anos de Barueri, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente do município, junto a Arcos Dourados, realizaram uma ação sustentável. Todos que passaram pela loja do McDonald's de Barueri receberam mudas de alface, plantadas no pote Size Salads, uma embalagem 100% biodegradável, zero de resíduo, 100% compostada e reciclada. Mais uma ação do Programa de Desenvolvimento Sustentável Arcos Dourados. Legenda Adriana Zanotto